O projeto já foi enviado pelo prefeito Guilherme Ávila à Câmara Municipal e, se aprovado, concederá desconto de 15% no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, aos proprietários de terrenos que mantiverem 100% da área da propriedade plantada e conservada com grama do tipo esmeralda. A medida consta do programa Cidade com Grama, Sem Mato, Sem Lama, que busca melhorar, entre outras coisas, a qualidade de vida da população e ampliar a preservação ambiental. A busca é que a gente mantenha os terrenos da cidade limpa, a cidade ficar mais urbanizada, mais cuidada, porque é um terreno que não tem cuidado, onde as pessoas jogam restos de entulho, lixo, restos de construção civil, é muito feio. Além de proliferar animais peçonhentos, como escorpião, barata, rato, aranha, um problema de saúde pública, é um aspecto totalmente desagradável. Então, esse projeto é justamente evitar essa proliferação de doenças e de animais, manter cuidado local e a cidade ficar mais bonita, mais organizada, mostrar que nós temos uma cidade aí, ordeira, que tem uma boa educação, onde todos cuidam do seu espaço, do espaço público, cuidam da sua vizinhança, que é de todos. Então, mostrar uma boa convivência e uma cidade urbanizada. Dos 57.772 terrenos registrados no município de Barretos, 44.597 têm edificações e 13.175 são vagos, sem construções. Muitos destes terrenos não recebem cuidado nenhum. A escolha da grama esmeralda visa facilitar a manutenção adequada. A grama esmeralda, ela tem um crescimento mais lento, ela é de mais fácil cuidado, ela não vira mato, porque nós temos outras espécies de grama, como, por exemplo, a grama batatais, que ela cresce muito rápido e vira, parece uma espécie de uma moita de capim. Então, fica muito grande e ela demanda uma manutenção maior. A grama esmeralda demanda uma manutenção menor, tem menos pragas, menos matos, menos ervas daninhas. Então, ela também tem um custo menor para se manter e ela é uma grama que fica muito mais bonita, ela tem um aspecto urbanístico muito mais bonita do que outras que se crescerem muito, fica parecendo mato. Com a aprovação da lei, os proprietários de terrenos interessados em conseguir os 15% de desconto no IPTU terão até o mês de outubro para se inscrever. Eles deverão, inclusive, apresentar uma fotografia do terreno totalmente gramado e bem cuidado. Já os terrenos que permanecerem sem os devidos cuidados continuarão sujeitos a penalidades. As multas continuam existindo. Nós estamos agora favorecendo o bom cuidador, aquele que cuida do seu espaço, que cuida do seu terreno, que cuida da sua vizinhança, que você vai ter um incentivo. Aquilo que é obrigação, você está tendo um incentivo para fazer aquilo que é a obrigação do proprietário. Aquele que não cumprir com a sua obrigação, que não quer ter esse benefício, continuará sendo multado. E a multa é muito pesada, porque se a prefeitura identificar um terreno que está mal cuidado, que está sujo, que está com mato, que está com entulho, ela vai dar uma multa. Uma multa é pesada, ele pode ser multado todo mês. Além disso, ela pode proceder à limpeza. Se a prefeitura proceder à limpeza em um terreno, é em torno de quatro a cinco vezes mais caro que esse proprietário vai pagar para a prefeitura por ter feito essa limpeza, do que se ele tivesse contratado uma pessoa, um jardineiro, para fazer a limpeza desse seu terreno. Obrigado. 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 Obrigado.